Todo mundo concentrado, a gente já conversou bastante sobre as letras, mais duas atividades sobre V e Z, que era da semana passada, da outra semana que eles não vieram. Ontem a gente já fez, mas uma só é pouco, né? Então a gente tem que falar de novo pra poder lembrar, porque senão a gente não aprende assim de cara de primeira, né? A gente tem que treinar bastante. E aí tá ficando tudo bem lindo.